E da morte, morrer ou matar, tanto faz. O garçom atingido no Tiro Téu foi enterrado hoje. A família não quis falar sobre o assunto. Leandro Maggiore foi preso e vai responder por quatro tentativas de homicídio. E um homicídio triplamente qualificado por motivo banal. Ele estava em liberdade provisória depois de cumprir pena por roubo e furto. Ele chegou na cadeia há três meses e agora repara. Um crime bem mais grave. A guerra entre traficantes pelo controle de uma comunidade na Zona S do Rio de Janeiro entra no terceiro dia. Por causa dos tiroteios, sete escolas e duas creches não abriram. A presença da polícia militar não evitou mais uma madrugada de tiroteirios. Momentos de terror gravados pelos próprios moradores. Música